Meninas na janela, autora Alenilda Carvalho Essa é Anabela, tão linda e tão bela Essa é Aurora, tão linda e formosa Essa é Juliana, tão linda de tranças Essa é Bia, tão linda e pequenina Essa é Vitória, tão linda e corajosa Essa é Roberta, tão linda e esperta Meninas na janela, tão lindas e tão belas Cada uma com o seu encanto Tchau! 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 Tchau!